O Barcelona conquistou pela terceira vez o Mundial de Clubes da FIFA neste domingo. O clube catalão venceu o River Plate por 3 a 0 em Yokohama, no Japão, com gols de Messi e Suárez após passes de Neymar. Muito feliz, é um verdadeiro prazer, mas estamos cansados. Estamos fora de nosso país há alguns dias e estamos ansiosos para retornar a Barcelona e passar o Natal com nossas famílias antes de pensar sobre o importante jogo da Liga. Então, que as celebrações continuem. O River Plate chegou à final, apoiado por mais de 15 mil torcedores argentinos que encararam a longa viagem até o Japão. Nós gostaríamos de parabenizar o Barcelona pela grande atuação e táticas. O Barcelona foi um adversário forte e tivemos um plano de jogo que conseguimos seguir até o primeiro gol de Messi. O Barça, que já havia conquistado a competição em 2009 e 2011, se isolou no topo da lista de campeões do Mundial de Clubes e passou à frente do Corinthians, vencedor em 2000 e 2012.